O que já é difícil, tornou-se insustentável, com rebeliões quase que simultâneas nas penitenciárias Irmão Guido e na casa de custódia em Teresina. Nós temos aí um quadro extremamente delicado, muito delicado. Atendimento médico insuficiente, atendimento odontológico, enfim. A situação é muito séria, especialmente com essa informação de que a PM não teria mais armas não letais. Isso efetivamente me preocupou, era uma novidade que não sabíamos. As outras informações já tínhamos no nosso relatório e já estávamos trabalhando numa ação civil pública que vai ser proposta em breve. Por telefone, um dos diretores do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Cleiton Holanda, informou que a situação está sob controle em todo o sistema carcerário. Porém, o clima é de tensão e alerta, porque novos motins e tentativas de fuga podem acontecer nas próximas horas. Vários são os problemas, mas a superlotação é um dos principais. Na penitenciária de Vereda Grande, em Floriano, são 250 presos, onde caberiam 150. Em Esperantina, o espaço é para 144 detentos, mas abriga 250. Na Irmão Guido, em Teresina, são 400 homens, onde caberiam 324. Na casa de custódia, a situação é mais grave. 804 presos dividem celas, que só comportariam 336. A Defensoria Pública alerta que tudo isso é difícil, mas pode piorar muito mais. Constatamos condições insalubres, indignas de vida, alimentação de péssima qualidade. E agora, com as greves dos agentes, que me parece legítimo, porque eles possuem um aumento previsto em lei, que não vem sendo cumprido pelo governo do Estado, houve a suspensão das visitas. Então, o quadro é extremamente nefasto. E o que eu fiquei muito preocupado foi com a informação que lá obtive, de que a Polícia Militar do Piauí não tem mais munições não letais. Na casa de custódia, teríamos apenas 15 balas de borracha. E isso faz com que, se nós tivermos uma próxima rebelião, nós teremos, então, o confronto dos presos com os policiais da tropa de choque armados com munições letais. E isso pode trazer muitas mortes e, talvez, fazer com que o Piauí entre na história como Pedrinhas um dia entrou. A situação carcerária no Estado faz parte de um relatório elaborado pela Defensoria a ser apresentado em audiência pública. E o resultado pode ser o fechamento temporário da casa de custódia. Já vínhamos trabalhando numa ação civil pública, a fim de se pedir a interdição temporária da casa de custódia, com a consequente reforma e transferência de presos condenados. Porque lá nós temos aproximadamente 100 detentos condenados, quando a rigor na casa de custódia só deveriam ter presos provisórios. E, segundo o nosso ordenamento, eles não poderiam estar no mesmo estabelecimento penal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí